Olá, seja muito bem-vindo à nossa campanha O Cristão Contagiante. Nós estamos vivendo os valores da vida cristã. Esse é o nosso quinto valor, o testemunhar. E durante essas seis semanas nós estaremos pensando sobre a importância de viver um cristianismo que contagia outros. Não apenas que nos satisfaz, não apenas que nos alcança, mas que leva-nos a alcançar outras pessoas. Durante essas seis semanas nós estaremos falando sobre o propósito da vida contagiante, sobre o sonho de vivermos o cristianismo contagiante, sobre a oportunidade, o sabermos usar as oportunidades para viver o cristianismo contagiante, sobre as conexões, sobre o investimento de viver essa vida contagiante e a recompensa de estarmos fazendo aquilo para o qual Deus nos criou. Espero em Deus que você e o seu pequeno grupo estejam sendo de fato impactados por essa verdade que o Senhor nos fez, que o Senhor nos preparou, de vivermos um cristianismo que possa estar contagiando aqueles que estão ao nosso lado. Mas hoje nós vamos tratar do nosso primeiro tema, o propósito. Nós fomos criados com o propósito. Porém, eu quero deixar antes disso uma breve explicação. Em primeiro lugar, quando nós falamos de cristão contagiante, nós estamos falando de vida. Cristão ou cristianismo é, antes de mais nada, vida. Tanto é assim que Jesus, lá em João capítulo 14, verso de número 6, ele falou o seguinte, falando àqueles que estavam com ele, os seus discípulos, ele disse de modo claro, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou que ele é a vida. Então, quando falamos de cristianismo, falamos de vida. Ele mesmo afirmou outro momento, João 10, 10, que ele vinha para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus é vida, cristianismo é vida, ser cristão é vida. Então, quando falamos de cristão contagiante, estamos falando de vida contagiante. Além do mais, João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz de forma muito clara, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Então, quando nós temos Jesus, nós temos vida. E quando temos Jesus em nós, agindo em nós, nós não apenas temos vida, mas temos uma vida que contagia. Então, a primeira explicação que eu queria dar é que quando falamos de cristão contagiante, nós estamos falando de vida contagiante. Porém, parece ser redundante, porque só há contágio onde há vida. Mortos não contagiam. É preciso que haja vida para que haja contágio. Morto contamina, mas não contagia. Então, quando estamos falando de vida contagiante, nós estamos falando daquilo que é a realidade para a qual Deus nos fez, de vivermos um cristianismo que contagia aqueles que estão ao nosso redor. Além do mais, é verdade o oposto. Se nós não estamos vivendo Cristo, nós não estaremos vivendo a vida contagiante. Então, estes dias, estes encontros que nós teremos, eles servem exatamente para isso. para nos lembrar, para nos despertar, para a necessidade de vivermos um cristianismo contagiante. Há um texto lá em Efésios, no capítulo 2, verso de número 10, onde o apóstolo Paulo, de forma muito sábia, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, somos criaturas de Deus. Fomos criados em Cristo Jesus para passarmos a vida realizando a boa obra que ele preparou anteriormente. Ou seja, nós fomos criados com um propósito. Deus nos fez com um propósito. E o propósito que ele nos deu é vivermos um cristianismo contagiante. Você pode ter, por exemplo, um carro de corrida correndo pelas ruas da cidade. Ele pode fazer isso, mas ele não foi feito para fazer isso. Ou seja, ele está fora de propósito quando estiver andando pelas ruas de uma cidade. Você pode ter, por exemplo, um navio toda a vida ancorado num porto. Ele vai estar até mais seguro, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para viajar, para cruzar os oceanos. Ele pode estar ali, mas ele não foi feito para isso. Nós podemos viver como cristãos muitas coisas, fazermos muitas coisas. Mas quando deixamos de viver o cristianismo contagiante, deixamos de viver aquilo para o qual Deus nos fez. Ou seja, vivermos uma vida que contagia. Mas por que Deus estava tão preocupado em fazermos cristãos contagiantes? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos diz que todas as pessoas são importantes para Deus. Eu e você somos importantes para Deus. Nós somos tão importantes que a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos alcançar as pessoas ou contagiar as pessoas, é porque elas são importantes para Deus. Uma segunda verdade que a palavra de Deus nos diz é que Deus ama todas as pessoas. Ele quer que todos sejam alcançados porque todos eles são amados por Ele. A palavra de Deus nos fala de forma clara que Deus amou o mundo. Não há uma só pessoa na face da terra que Deus não ame. Há um pregador que certa feita disse que se só existisse você no mundo, Deus mandaria Jesus para morrer na cruz em seu lugar para que você fosse salvo. E a terceira coisa, a Bíblia afirma que Deus não quer que ninguém se perca. Ora, Ele fez tudo para que ninguém se perdesse. Se alguém um dia chegar ao inferno, não é porque Deus quis que ele ali chegasse. Ao contrário, Deus fez todo o possível e até o impossível para que ninguém chegasse até aquele lugar. Por isso, é importante que nós estejamos vivendo esse cristianismo contagiante. Estejamos vivendo o propósito para o qual Deus nos fez. Que é levarmos as pessoas que são importantes para Ele, que são amadas por Ele. Que Ele gostaria que elas jamais chegassem até o inferno. E que estão próximas de nós, que sejam alcançadas pelo seu Evangelho. Vamos viver esse cristianismo contagiante. Vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Que é contagiar as pessoas. As pessoas que são amadas por Ele e que são importantes para Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de cumprir o propósito que Ele nos fez para cumprir. Amém. 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 Obrigado.